Minha alma tem sede do início, canta Minha alma tem sede Você, forte De ti, ó meu Deus Minha alma suspira por ti Minha alma tem sede Minha alma tem sede Força! Força! Minha alma suspira por ti Uau, bacana! Sopra em nós Sopra em nós Somos teus filhos, ó Pai Estamos reunidos em seu nome Sopra em nós Sopra em nós Somos teus filhos, ó Pai Estamos reunidos em teu nome Levanta seu braço Solta a voz Canta, meu irmão! Lá vem imperdoso Vim deste lugar Fortalece o que é fraco Com o teu poder Raze o céu, ó meu Pai Sopra hoje e aqui Vem Espírito Santo Canta, vem! Vem! Só você, só você! Canta! Oh, vem imperdoso Vem deste lugar Fortalece o que é fraco Com o teu poder Rasga o céu Sopra hoje e aqui Vem, Espírito Santo Vem! Canta! Vem! Ó, vento imperdoso Vem neste lugar Fortalece o que é fraco Com o teu poder Com o teu poder Rasga o céu, ó meu Pai Sopra hoje e aqui Vem! Espírito Santo Vem! Estende suas mãos Em direção ao freio Nós vamos só orar no Espírito Estende suas mãos Senhor Jesus Nós entregamos A força do Espírito Santo A pessoa do freio Os seus sonhos Seus projetos Senhor eu entrego Os caminhos Do freio Os caminhos Na evangelização Os caminhos Na vida Entrega a família Do freio Sim Senhor Porque tudo O que o freio É Se transforma Em matéria Prima Nas tuas mãos Para a evangelização Senhor Nós oramos Agora Neste momento E pedimos Senhor O poder Do Espírito Santo Sobre ele E sobre nós Para que possamos Estar Adentrando Na profundidade Da palavra Da profundidade Daquilo que nós Estamos vivendo É Páscoa É vida nova É ressurreição Solta a sua voz Meu irmão E ora no Espírito Com autoridade Vem Espírito Santo O que o freio É ressurreição 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 Obrigado Senhor por estarmos reunidos em teu nome Peçamos irmãos a intercessão da sempre aventurada Bem-aventurada Virgem Maria Mãe da canção nova, mãe de todo cristão Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Vou pedir para que você encontre o seu lugar Para você se sentar Com muita calma, muita tranquilidade Sem perder esse clima de oração Obrigado Senhor Muito obrigado Senhor Canta mais uma vez assim Mais uma vez Feliz Páscoa Feliz Páscoa Viva Jesus ressuscitado Que alegria estar aqui Feliz Páscoa Para você que está em casa Feliz Páscoa Eu vou pedir para que ninguém fique aqui nos corredores Porque senão depois a equipe vai tirando vocês no meio da minha pregação Depois eu vou descer aí para baixo Vocês vão ficar bem pertinho do freio Feliz Páscoa Olha para quem está do seu lado e diga mais uma vez Peter, Feliz Páscoa Bruna, Feliz Páscoa Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém O meu tema nesta manhã É Cristo nos ressuscita Cristo nos ressuscita E nos pede sede perfeitos Então eu quero dividir de fato este tema em dois Cristo nos ressuscita Então não, não, ele Ele não só ressuscitou Ele ressuscitou você Então essa é a primeira parte do nosso tema E depois ele pede que você seja perfeito Abra sua Bíblia Gênesis capítulo 2 Gênesis capítulo 2 Versículo 16 Primeiro livro da Bíblia Meus irmãos e minhas irmãs Eu pergunto a vocês Se você ressuscitou É porque você estava Se você ressuscitou É porque você estava Olha para quem está do seu lado E diga Se você ressuscitou Meu irmão É porque você já estava fedendo Já estava cheirando mal Porque quando a gente está morto A gente fede O ser humano fede Então preste atenção Se você Se Cristo ressuscitou você É porque você estava morto Mas alguém pode me dizer assim Não freio Eu estou vivo Quantos anos você tem? Me diga aí Quantos anos você tem? 37 anos Eu nunca morri Por isso estou aqui Eu quero provar Que você estava morto Eu quero mostrar Na Bíblia Que você tinha morrido E você só está vivo Porque Cristo ressuscitou você Amém Gênesis capítulo 2 Versículo 16 Vamos ler o versículo 15 O Senhor Deus tomou o homem E o colocou no jardim do Éden Para cultivar o solo E o guardar Deu-lhes este preceito Então Deus deu um preceito Deus deu um mandamento Porque veja Para você Fazer a vontade de Deus Você precisa seguir os seus preceitos Para você ser perfeito Você precisa caminhar nos seus mandamentos Se nós fôssemos lá Não precisa abrir Mas se fôssemos no Salmo 17 31 Diria Os caminhos do Senhor São perfeitos Para você ser perfeito Você precisa andar nos caminhos do Senhor Se fôssemos no Salmo 18 Versículo 8 A lei do Senhor Deus é perfeita Portanto Deus está dando Uma lei perfeita a Adão E qual é a lei que Deus está dando para ele Deu-lhe este preceito Podes comer do fruto de todas as árvores do jardim Pode Adão, tudo que tem aqui é teu Pode comer de todas as árvores do jardim Mas Não comas Do fruto da árvore E da ciência Do bem E do mal Gente, só era um preceito Só um Olha para quem está do seu lado E diga Era só um Era só não comer aquele Bendito ou maldito fruto Um preceito A lei do Senhor Deus é perfeita Consolo para a alma E o que que aconteceu? Deus atrela um castigo Porque eu tenho repetido para vocês Todo pecado tem castigo Diga comigo Todo pecado tem castigo? Então não é pecar e está tudo legal Porque é isso que o mundo Gente, o mundo de hoje Está sem juízo Porque o mundo está achando assim Eu faço da minha vida o que eu quiser E eu vou me dando bem Eu vou sendo feliz Você está se lascando meu filho Cada pecado que você faz Tem um castigo atrelado Se você não pagar nessa vida Você vai pagar na outra Então o mundo acha que está abafando O mundo acha que está Oh, eu estou me dando bem Eu estou tendo uma vida de prazeres Faço da minha vida o que eu quero Ei, você está se lascando Você está se dando muito é mal Repita mais uma vez Todo pecado tem castigo Olha para quem está do seu lado E diga Todo pecado tem castigo E qual é o castigo? Porque no dia Em que deles comeres O que que acontecerá? Morrerás Indubitavelmente Você vai morrer Fica aí em Gênesis Mas abra sua Bíblia Em Romanos capítulo 6 Versículo 23 Romanos capítulo 6 Versículo 23 O que está escrito aí? Porque o salário do pecado Porque o salário do pecado É a morte Enquanto o dom de Deus É a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor Portanto Deus havia dito Se você comer desse fruto Você vai receber um salário E o salário é morte Meu irmão e minha irmã Isso no tempo do Gênesis Isso agora Isso amanhã Pecado sempre foi pecado Em todas as eras O que o mundo está querendo nos ensinar hoje É que não existe mais pecado Que aquilo que era pecado lá atrás Já não é mais hoje Não Pecado foi pecado lá atrás Continua sendo hoje E vai ser pecado amanhã E o salário do pecado é Morte Você está entendendo sim ou não? Por hora só uma ordem Só que aí Abra sua Bíblia em Gênesis 3 Apareceu uma serpente maldita Assim como uma serpente picou Aqueles que tinham se libertado do Egito Injetou o seu veneno E muita gente morreu Agora está aparecendo uma serpente Maldita Para falar com Adão e Eva Vamos ler Gênesis capítulo 3 Versículo 1 A serpente Era o mais astuto De todos os animais Do campo Que o Senhor Deus Tinha formado Ela Disse A mulher A serpente Disse para a mulher É verdade Que Deus Os proibiu De comer do fruto De toda a árvore Do jardim Gente Isso é uma verdade Ou uma mentira Deus tinha proibido De comer todas as árvores Esse é o diabo Ele traz mentira Com verdade Tudo junto A mulher respondeu-lhe Podemos comer Do fruto das árvores Do jardim Mas Do fruto da árvore Que está no meio do jardim Deus disse Vós não comereis dele Nem o tocareis Para que não Morrais Eu pergunto Para você Eva Sabia do mandamento Sim ou não? Se ela Fizesse Sem vergonha Quantos pecados A gente faz Sabendo que é pecado? Quantos pecados Você já fez na vida Você sabe que não pode Você conhece O preceito Você conhece O mandamento Mesmo assim Muitas vezes Cometemos Continua o texto Eva está dizendo O preceito Olha Deus falou Que se eu comer Eu morro Aí vem a serpente Que é o pai Da mentira E diz o que Para Eva? Não Tornou a serpente Vós não morrereis Agora eu pergunto Para você Deus está dizendo Que vai morrer A serpente está dizendo Que não vai morrer Quem é que está Com a verdade? Não ouvi Quem é que está Com a verdade? Diga para quem está Do seu lado O demônio é Pai da mentira Jesus é a verdade Deus é a verdade Então sempre o diabo Vai vir com você Através de mentira Deus sempre vai vir Com você Através da verdade Por isso Conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará Libertará desse demônio Maldito Dessa serpente Que mente para você A verdade quando vem Meu irmão Tira todas as mentiras Dos seus olhos Tira todas as escamas E você conhece a verdade E a verdade é Deus A verdade é Jesus E você então é livre Segue o texto Oh não Tornou a serpente Vós não morrereis Mas bem sabe Que no dia Em que dele comerdes Vossos olhos Se abrirão E sereis como deuses Conhecedores Do bem E do mal Nós sabemos a história E o que que aconteceu Adão e Eva Comeram desse fruto Adão e Eva Foram enganados Pela serpente E agora abra Sua Bíblia Em Gênesis 3 21 24 Porque agora Todo pecado Tem castigo Na verdade Eu já estou pulando Todos os castigos Que a Bíblia diz Eu já estou pulando Todos eles Mas eu já vou Para o final Gênesis capítulo 3 De 21 a 24 O Senhor Deus fez Para Adão E sua mulher Umas vestes de peles E os vestiu E o Senhor Deus disse Eis que o homem Se tornou Um de nós Conhecedor Do bem e do mal Não era isso Que vocês queriam? Agora pois Cuidemos que ele Não estenda sua mão E tome também Do fruto da árvore Da vida E coma e viva E eternamente Opa Preste atenção Assim como existia A árvore do conhecimento Do bem e do mal Tinha uma árvore Que trazia vida E Deus agora está dizendo Agora vocês também Não podem mais tocar Na árvore da vida Diga comigo Adão e Eva Não podiam mais tocar Na árvore da vida Irmãos e irmãs Mas preste atenção Quando Deus disse Vós morrereis Não era no sentido físico Até porque eles Continuaram vivendo Fisicamente Mas Deus estava falando A morte que é a pior de todas Que é a morte espiritual Adão e Eva Adão e Eva tinham morrido espiritualmente E aqui está a prova E aqui está o castigo Existe a árvore da vida A partir de agora Você não pode mais tocar na árvore da vida E deixa eu te falar uma coisa Se eu não posso tocar na árvore da vida Significa que eu estou morto E se Adão não podia Se Eva não podia Eu e você somos filhos de Adão Então os filhos de Adão Também não poderão Tocar na árvore da vida Então também os filhos de Adão Estarão mortos Se você ressuscitou É porque você estava morto Você está entendendo Que você já tinha morrido Em Adão e Eva? Sim ou não? Romanos 5 Versículo 12 Freire, de onde que você está tirando? Tem gente que pode perguntar assim O que eu tenho a ver com o pecado de Adão e Eva? Eu sei que você já fez essa pergunta alguma vez na sua vida Já ou não já? Eu não estava lá A culpa é de Adão A culpa é de Eva Eu não tenho nada a ver com isso Diga para quem do seu lado A culpa foi tua Eu sei que você falou muito timidamente Pode falar, pode falar Mas com mais convicção A culpa foi tua Agora você responda para essa pessoa Mas eu não estava lá Mas diga para ela A culpa foi sua Romanos capítulo 5 Versículo 12 Capítulo 5 Versículo 12 Por isso Como por um só homem Entrou o pecado no mundo E pelo pecado o quê? A morte Assim Preste atenção Isso é Bíblia Assim A morte passou a todo gênero humano Porque Todos Pecaram Nós Lascamos tudo junto Você está vendo o que a Bíblia que fala? Aquele pecado de Adão e Eva Passou para todo gênero humano Não é só para a geração de Adão Não Para todo gênero humano A morte Passou para todo gênero humano Então Eu e você Já nascemos mortos É estranho falar isso, né? E eu não estou falando de aborto espontâneo Eu não estou falando de uma criança Que já está morta no vento de sua mãe Eu estou falando que quando você nasce Quando você sai da barriga da sua mãe Quando você foi concebido, aliás Diz o Salmo 50 Minha mãe concebeu-me no pecado Diga comigo Minha mãe Concebeu-me no pecado Então ao mesmo tempo que você nascia Mas você nascia já morto E morto espiritualmente Porque todo o pecado de Adão e Eva A morte de Adão e Eva Passou para todo gênero humano Por isso que ele precisava ressuscitar Porque se Cristo não ressuscitasse Você não teria vida Você está entendendo? O dia de hoje é um dia para você celebrar O dia de hoje é um dia para você se alegrar Porque se Cristo não tivesse ressuscitado Você ainda estaria morto Irmãos Eu quero que vocês não tirem essa imagem da cabeça Adão e Eva não puderam mais tocar aonde? Na árvore da vida O que é a árvore da vida? O que é a árvore da vida? Que eu não posso tocar Abra sua Bíblia Em 1 Pedro 1 Pedro 2, 24 1 Pedro 1 Pedro 2, 24 Carregou os nossos pecados Em seu corpo Sobre o quê? Sobre o madeiro Eu quero que você entenda desde já Que a árvore da vida Que a árvore da vida Se por uma árvore veio a desgraça Por uma outra árvore Viria a salvação da humanidade E se você prestar atenção A cruz é feita de madeira É um madeiro Tirada de uma árvore Aqueles que se aproximarem da cruz Receberão a vida Que perderam Na árvore da morte Se você entendeu Pode aplaudir mais forte Agora Eu pergunto pra você Eu quero que você responda muito forte Você foi proibido De tocar na árvore da vida Agora eu pergunto pra você Eu tô dizendo que a árvore da vida É a cruz Eu pergunto pra você Você quer tocar na árvore da vida Para que a morte não esteja mais em você E você tenha vida? Sim ou não? Não, não tá aparecendo Você quer tocar na árvore da vida Para que você não tenha morte E tenha vida? Sim ou não? Ah, mas tem que ter algumas coisas Pra tocar na árvore da vida Olha pra quem tá do seu lado E diga Não pensa que é fácil, meu irmão Não é assim De qualquer jeito Diga E pergunta pro Frei Então E como que é, Frei? Eu quero tocar na árvore da vida Abra sua Bíblia Apocalipse Apocalipse 22, 14 Apocalipse 22, 14 Último livro da Bíblia Olha que interessante Eu não tinha parado pra pensar nisso A árvore A árvore No primeiro livro A árvore da vida No primeiro livro E eu vou te falar da árvore No último livro da Bíblia Apocalipse 22, 14 O que que tá escrito aí? Felizes Aqueles Que lavam As suas vestes Para ter direito A árvore Da vida Meu irmão Para ter direito A Bíblia A Bíblia tá falando Ter direito Para você ter direito Você vai ter que lavar As suas vestes As suas vestes Foram manchadas As suas vestes Estão contaminadas Com o pecado Você está sujo Você Enquanto você está sujo Você não tem direito Você não tem direito A tocar na árvore da vida Mas veja Pecado é aquilo Que nos suja Então A igreja Nós temos O pecado Nós cometemos Mas você tem Por exemplo O sacramento Da confissão O que que é O sacramento Da confissão Aquele que lava As suas vestes Você purifica Sua alma Você limpa As suas vestes Você limpa O seu pecado Então só quando Você se arrepende Do seu pecado Só quando você Lava As suas vestes É que você consegue Ter direito A árvore Da vida Irmão e irmã Seria terrível Se Deus tivesse Dito Nunca pra gente Ou seja Nunca mais Você vai tocar Na árvore da vida Apocalipse Está dizendo A árvore Que vocês Não tem mais direito Eu vou Dar a vocês Esse direito Desde que vocês Lavem Desde que vocês Possam lavar As suas vestes Você está entendendo Sim ou não? Se você Não lavar As suas vestes Você vai ter direito A tocar Na árvore Da vida Não Se você Não quiser Lavar As suas vestes Você vai Ficar Morto Olha pra quem Está do seu lado E diga Descobrimos O acesso É só Lavar as vestes No sangue Do cordeiro E nós Vamos poder Tocar na árvore Da vida De novo Glória a Deus Olha o que o livro Do Apocalipse Está dizendo Felizes Ou seja Quem lava as vestes No sangue Do cordeiro É o que? Feliz Quem fica Com as vestes Sujas É o que? Triste Você quer ser triste Ou quer ser feliz? Continua lendo o texto Felizes Aqueles Que lavam As suas vestes Para ter direito A árvore Da vida E poder Entrar Na cidade Pelas portas Olha que bonito Que cidade é essa? É a Jerusalém Celeste Se você Lavar as suas vestes No sangue Do cordeiro Você entrará Pela porta E aqui meu filho Não é aquela porta Larga não Que é o inferno Essa Aqui é a porta estreita Olha que interessante Fora os cães Quem não vai entrar Por essa porta? Fora os cães Os inveneradores Os impúdicos Os homicidas Os idólatras E todos aqueles Que amam E praticam A mentira Aqueles que amam E praticam A mentira Não vão conseguir Ter acesso A árvore da vida Você está entendendo isso? Sim ou não? Eu quero trazer Para vocês agora Uma palavra Muito séria E eu pergunto A vocês A gente pode Perder o acesso Total A árvore da vida? Sim ou não? Obrigado 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 Eu declaro A todos Aqueles que Ouvirem As palavras Da profecia Deste livro Se alguém Se alguém Se alguém Lhes ajuntar Alguma coisa Deus ajuntará Sobre eles As pragas Descritas Neste livro Na sagrada escritura Ninguém pode Acrescentar nada E ninguém pode Tirar nada O que nós Começamos a ver No mundo de hoje Pessoas que estão Querendo mexer Até na Bíblia Tem ou não tem? Se alguém Se arvorar A tirar Alguma coisa Daqui Ou a colocar Alguma coisa E colocar Também são as nossas Falsas interpretações É quando a gente Lê a Bíblia Do nosso jeito Como nos convém Se alguém Dele Ou melhor Eu declaro A todos aqueles Que ouvirem As palavras Da profecia Deste livro Se alguém Lhes ajuntar Alguma coisa Deus ajuntará Sobre eles As pragas Descritas Neste livro E se alguém Dele tirar Qualquer coisa Se alguém Dele tirar Qualquer coisa Deus Lhe tirará A sua parte Da árvore Da vida E da cidade Santa Descritas Neste livro Essa palavra Por isso Por isso Eu digo Católico Mas você Mas você Não gostou Da minha Pregação Quando eu Li a Bíblia Para você É Eu não gostei Na verdade Meu filho Você quer que eu tire Tem gente Que gostaria Que eu tirasse Algumas palavras Da Bíblia Mas eu não posso Tirar Aquilo que Deus Colocou Eu não posso Tirar Aquilo que Deus Colocou E se Deus Colocou E dói em você E machuca você Azar o seu Azar o seu O que Deus Colocou Eu não posso Tirar E aliás Eu vou terminar Essa pregação Lendo uma pregação Forte de Jesus Cristo Porque lembra Eu só estou no primeiro tema Depois é Sede perfeita Ah meu irmão Quando Jesus Vai começar falando Do que precisa fazer Para ser perfeito Tem gente que treme todo Tem gente que o diabo manifesta Pode manifestar Pode chorar Pode espernear Pode falar que a Bíblia É preconceituosa Pode falar que a Bíblia É ultrapassada Mas nós católicos Não temos o direito Nós cristãos Não temos o direito Ninguém tem o direito Nem de tirar Nem de colocar Nada na Sagrada Escritura Nem de tirar Nem de colocar Nada na Sagrada Escritura E quem fizer isso Não terá acesso A árvore da vida Diga comigo Eu quero viver Toda essa palavra Custe o que custar Gente vamos ser sinceros Tem coisa aqui que dói Ou não dói? Tem coisa aqui que é difícil demais E nós vamos terminar Vendo algumas coisas Teve um momento lá em João Capítulo 6 Que alguns disseram assim Jesus Essa palavra é dura demais Para nós A gente precisa Reconhecer isso mesmo Tem horas que a palavra é dura Só que aí vem Pedro Jesus fala para os apóstolos Vocês querem ir embora? Porque tem um monte de gente Indo embora Porque a palavra é dura Vocês também querem ir embora? Aí Pedro Ungido pelo Espírito Santo Diz Nós não vamos embora As suas palavras são duras Suas palavras são pesadas Mas só tu tens palavras de vida Só tu tens palavras de vida eterna Então nós não vamos embora Meu irmão, minha irmã Deixa eu falar para você Quando você ouvir uma palavra forte Da palavra de Deus para você Que a igreja católica te ensina Mesmo que seja dura É a verdade Viva Deixa essa palavra te libertar Doa quem doer Amém Quem quer comer da árvore da vida? Quem quer comer da árvore da vida? Sabe quem vai comer da árvore da vida? Apocalipse 2 Apocalipse 2 11 Olha quem vai comer Olha quem vai comer E eu quero que vocês façam festa Depois que vocês ouvirem essa palavra Quem tiver ouvidos Ouça o que o Espírito diz às igrejas O que o Espírito hoje está dizendo aqui na Canção Nova O vencedor O vencedor não sofrerá dano algum da segunda morte O vencedor não sofrerá dano algum da segunda morte Pode aplaudir essa palavra Quem é que não vai morrer? O vencedor Diga para quem está do seu lado Quem não vai morrer? O vencedor Ah, mas quem é o vencedor? Abra sua Bíblia em Romanos 8 Romanos 8 37 Quem é o vencedor? Romanos 8, 37 Eu quero que você vibre com essa palavra Mas em todas essas coisas Somos mais que vencedores Pela virtude daquele que nos amou Apocalipse 2, 11 Apocalipse 2, 11 está dizendo Que quem vai comer da árvore da vida Quem não vai morrer é o vencedor E quem é o vencedor? Romanos Aquele que está em Cristo é vencedor Agora, para terminar Abra sua Bíblia Em primeira 1 João Capítulo 5 Versículo 5 Ou melhor Versículo 4 1 João Capítulo 5 Versículo 4 Porque todo aquele Que nasceu de Deus Vence o mundo E esta é a vitória que vence o mundo A nossa fé Quem é o vencedor do mundo? Se não aquele que crê Que Jesus é o Filho de Deus Eu quero dizer para você Que você é o vencedor Você é o vencedor Você que está em Jesus Você que está na palavra Você que fica na santidade Você é o vencedor Amém? Olha para quem está do seu lado Dá o melhor sorriso que você tem E fala Se você estiver em Jesus Você é mais que vencedor Isso significa Que você não sofrerá Segundo a morte Você vai receber A vida eterna Aleluia Você está entendendo Sim ou não? Eu provei para você Que você estava morto Agora eu quero provar Que Cristo te ressuscitou Efésios Efésios Aqui vocês nunca leram a Bíblia Como esses dias né? Efésios 2, 1, 9 Efésios 2, 1, 9 Olha que palavra minha gente Olha que palavra Efésios 2, de 1 a 9 E vós, outros, estáveis mortos Por vossas faltas Pelos vossos pecados Olha o que Paulo está falando Vocês estavam mortos Por causa do pecado de vocês Que metestes outrora Seguindo o modo de viver Deste mundo Do príncipe das potestades Do ar Do espírito Que agora atua nos rebeldes Também nós Todos éramos Também nós Todos éramos deste número Quando outrora Vivíamos nos desejos carnais Olha o que Paulo está falando A gente estava morto Quando a gente vivia no pecado A gente estava morto Quando a gente vivia Os prazeres carnais A gente estava morto Quando a gente vivia O que o demônio nos propunha Fazendo a vontade da carne E da concupiscência Então Quando a gente faz a vontade da carne Quando a gente faz a vontade Da concupiscência A gente está morto Minha gente Deixa eu falar Com tristeza no coração Tem gente da sua família Que está morta Tem gente que está me escutando Essa pregação E está morto Está vivo Mas está morto E porquê que você está morto Porque vive na carne Porquê que você está morto Porque vive nas concupiscências Da carne Éramos como os outros Por natureza Verdadeiros objetos Da ira divina Olha o que Paulo está falando Nós éramos objetos Objetos da ira divina Gente isso é pesado demais Olha Quem aqui já experimentou A hora Que mamãe e papai Se irou com você Quem aqui já experimentou Frei quando acontecia isso Era cinta Quem aqui já viu muita cinta Na mão da mãe e do pai Não fala não Não levanta a mão Porque senão é processo Hoje em dia Meus queridos Quando a gente estava Quando a gente está Debaixo da ira de alguém A gente já fica A gente treme na base É castigo Agora eu falo Estar debaixo da ira De um pai da terra De uma mãe da terra De um vizinho aqui da terra De alguém aqui da terra Já é ruim Imagina estar debaixo Da ira de Deus Mas Deus Isso aqui é maravilhoso Mas Deus que é rico Em misericórdia Deus que é rico Em misericórdia Oh glória a Deus Impulsionado pelo grande amor Com que nos amou Ele nos ama tanto Nos ama tanto Quando estávamos mortos Em consequência De nossos pecados Deu-nos a vida Juntamente com Cristo Quando você estava morto Ele te deu a vida em Cristo É por graça Que foste salvos É por graça Você não fez nada Para merecer Juntamente com Ele Olha que bonito Versículo 6 Juntamente com Ele Nos Eu quero ouvir bem alto Nos Para todo mundo Que está em casa ouvir Em Cristo Ele Nos Aplaude essa palavra Eu não sei você Eu não estou morto Eu estou vivinho Da Silva Porque eu estou Em Jesus Cristo Eu não estou Mais morto Por graça Por misericórdia Por amor de Deus Frei Gilson Está vivinho Da Silva Porque Ele Me ressuscitou E não só isso E nos fez assentar Nos céus Com Jesus Cristo Ele demonstrou Assim pelos séculos Futuros A imensidão Das riquezas Da sua graça Pela bondade Que tem para conosco Em Jesus Cristo Porque é gratuitamente Que foste salvos Mediante a fé Isso não provém De vossos méritos Mas é puro dom de Deus Não provém Das suas obras Para que ninguém Se glorie Somos obra sua Criados em Jesus Cristo Para obras boas Para ações boas Que Deus de antemão Preparou Para que nós A praticássemos Amém Amém Dá um beijo Na sua Bíblia Dá um beijo Na sua Bíblia Glória a Deus Romano 6 Se eu não me engano Foi a leitura de ontem Romano 6 Romano 6 4 Romano 6 4 Fomos Pois Sepultados Com ele Na sua Morte Pelo Batismo Ah agora Quero perguntar Para você Quem aqui Foi batizado Quem aqui Foi batizado Levanta a mão Bem alto Bem alto Bem alto Então escuta Fomos todos Sepultados com ele Na sua morte Pelo batismo Para que como Cristo Ressurgiu dos mortos Pela glória do Pai Assim também Nós Assim nós Também vivamos Uma vida Nova Se Fomos Feitos O mesmo Ser com ele Por uma morte Semelhante a sua Os seremos Igualmente Por uma Comum Ressurreição Gente isso aqui é forte demais Do jeito que Cristo Ressuscitou Eu ressuscitei com Cristo Cristo não estava sozinho Naquele túmulo Aquele túmulo Aquele túmulo Era nosso Naquele túmulo Estava a humanidade inteira De todos os tempos De todas as eras E quando Cristo Foi ao túmulo Quando Cristo Desceu a mansão Dos mortos Foi Para tirar Adão e Eva De lá Foi para tirar Todos que vieram Antes dele De lá E foi para tirar O Frei Gilson De lá Eu estava Naquele sepulcro E agora Não estou mais Porque se ele Ressuscitou Eu ressuscitei Com ele Amém Você está entendendo Sim ou não Sabemos que o nosso Velho homem Foi crucificado Com ele Para que seja Reduzido a impotência Seu corpo Seu corpo outrora Subjugado ao pecado E já não Sejamos escravos Do pecado Pois quem morreu Libertado Está do pecado Ora Se morremos com Cristo Em Jesus Cristo E se de fato Eu ressuscitei Meu amigo Meu irmão Agora eu estou É morto Para este mundo Eu estou morto Para o pecado Agora eu só vivo Para as coisas de Deus Pode chorar o mundo Pode espernear o mundo Eu não sou deste mundo Eu sou de Deus E se eu sou você Quando chegar na sua casa Eu já chegaria falando Estou morto Para o mundo Maridão Eu estou morto Para o mundo Meus filhos A partir de agora Eu vou viver coisas novas Vocês gostando Ou não gostando É claro Eu não quero que você Chegue com arrogância Na sua casa Achando que você Foi salvo Porque você é o bom É para chegar com humildade Sem se empoderar Assim né Porque aquele que está de pé Cuidado para não cair Mas eu quero te dizer Que se você vivia A morte na sua casa Agora você não vai viver mais Porque você ressuscitou Com Cristo Amém? O meu tempo está indo embora Minha gente Vamos chegar ao fim Dessa pregação Abra a sua Bíblia Vamos para a segunda parte Do tema Mateus capítulo 5 Mateus capítulo 5 Versículo Quarenta e oito Preste atenção Vocês estão entendendo Essa pregação Sim ou não? Cristo Ressuscitou você Não para que você Viva no inferno Cristo Ressuscitou você Não para que você Viva no pecado Senão não adiantaria O que é a ressurreição? Ele te tirou do pecado Ué Aí você vai querer Ficar no pecado ainda? Não tem nexo Não tem nexo Então Cristo te libertou Para que você seja livre Cristo te ressuscitou Para que você Não viva mais para o mundo Como acabei de ler Ok? Eu li para vocês Gênesis e Apocalipse Falando da árvore da vida E eu disse aqui Para vocês Uma palavra muito forte Ninguém Tem autoridade Nem para tirar Nada da Sagrada Escritura E nem para colocar nada Significa que Se eu não posso tirar E eu não posso colocar Eu tenho que viver A Bíblia como ela É Como ela fala Não é o que eu acho Não é o que eu penso Não é o que eu quero O que a Bíblia fala? É isso que eu tenho que Seguir Então ponto Ele ressuscitou você Para que você seja Perfeito Não para viver Como o filho do capeta Você tem que viver Como o filho de Deus Ele te tirou Do reino das trevas Para que você possa viver No reino Da luz Amém Olha para quem está Do seu lado E diga agora Senta direito Nessa cadeira Aperta os cintos Porque agora Deus vai pedir Perfeição de nós Mateus capítulo 5 Versículo 48 O que que está escrito aí? Portanto Sede perfeitos Assim como Vosso Pai Celeste É Quem está falando isso? É o Papa? Não É o Frei Gilson? Não Quem está falando isso daí? Jesus Cristo Perfeito E uma coisa importante Que ele está falando Ele está falando Para você ser perfeito Aí tem muita gente Que vai falar assim Ah esse negócio Que a igreja pede É demais Ninguém consegue isso não Mas então ele está pedindo Algo que eu não posso fazer? Ele está brincando comigo? Aí tem gente Que vai falar assim Ah Eu não faço mais isso Porque fulano De tal Não faz Não Deus Jesus não pediu Para você seguir Exemplo de homens Jesus pediu Para você seguir Exemplo do Pai Porque Jesus sabia Que até os homens Iam enganar você Interessante que Jesus aqui Não colocou o nome Nem dos religiosos Nem dos sacerdotes Porque Jesus poderia ter dito Sede perfeitos Como os sacerdotes São perfeitos Sede perfeitos Como os homens de Deus São perfeitos Não, 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 não Jesus sabia Que era perigosíssimo isso E tem gente que fala Eu não vivo Porque tal fulano Não vive Porque aquele Que tem Que deveria me dar exemplo Não me dá exemplo Mas quem diz Que você tem que seguir homens Você tem que seguir O exemplo do Pai Sede perfeitos Como o vosso Pai Amém Diga eu quero Jesus Versículo 17 E eu quero que Deus Dê a graça de a gente Lê todo esse Do 17 ao 47 Que Deus nos dê a graça De o tempo dar Não julgueis Quem está falando aqui? Jesus Não julgueis que vim abolir A lei ou os profetas Não vim para os abolir Mas sim para levá-los A perfeição Opa, opa, opa Jesus está dizendo Que não vai abolir Nada do Antigo Testamento Mas detalhe Vai levar isso A perfeição Porque Ele quer Que você seja Perfeito Olha para quem está Do seu lado e diga Jesus quer que você Seja perfeito Ah, então detalhe Não basta para nós Tirar da minha palavra Gente, o iota Menor que seja Menor que seja E ensinar aos outros E ensinar aos E ensinar assim aos homens Será declarado menor No reino dos céus Mas aquele que guardar E ensinar Será declarado grande No reino dos céus Digo-vos, pois Se a vosta justiça Não for maior Do que a dos escribas E fariseus Não entrareis No reino dos céus Ai, ai, ai Você está entendendo Sim ou não? Ele não Vai abolir Nada dos profetas Ele vai trazer A perfeição Ele está dizendo Que você tem que Obedecer até as Mínimas coisas Da sua lei Amém? Então vamos seguir E outra Ele terminou dizendo Não siga o exemplo Dos escribas E fariseus Siga o exemplo Do meu pai Agora o Rojão Agora vem o Rojão Ouvisteis o que foi dito Aos antigos Não matarás Mas quem matar Será castigado Pelo juízo no tribunal Então Para o povo Muita gente Até hoje Tem gente que pensa assim Ah, eu não mato Eu nunca matei ninguém Opa, peraí Ai Jesus vai te trazer A perfeição Mas eu vos digo Todo aquele Que se irá Contra seu irmão Será castigado Pelos juízes Eu pergunto Você já se irou Contra seu irmão Alguma vez? Será castigado Aquele que disser A seu irmão Imbecil Será castigado Pelo grande conselho Você já xingou Os seus irmãos Com raiva? Será castigado Aquele que lhe disser É louco Será condenado Ao fogo da gema A coisa é tão séria Que Jesus chega a falar De inferno Matar não é só Aquele que mata Com arma Aquele que mata O corpo Mas aquele que mata Com palavras Aquele que mata Com a ira Se estás portanto Para fazer A tua oferta Diante do altar E lembrares Que teu irmão Tem alguma coisa Contra ti Deixa lá A tua oferta Diante do altar E vai primeiro Te reconciliar Com o seu irmão Só então Vai fazer a tua oferta Primeiro ensinamento De Jesus Eu pergunto Para vocês Você quer ser perfeito Sim ou não? Você vai ter que Se reconciliar Com todo mundo Que você está brigado Se você não se reconciliar Com todo mundo Que você está brigado Você não vai ser Perfeito nunca Eu sei que Enquanto eu falei Já havia umas bênçãos Na sua cabeça Aí você falou Ah não acredito Que eu vou ter que Perdoar essas bênçãos Se você quiser ser perfeito Você terá que perdoar Agora se você Não quiser ser perfeito Continua do jeito Que você está Amém Versículo 27 Ouvisteis o que foi dito Aos antigos Gente Por que que eu estou Lendo essa palavra? Porque o meu tema É ser de perfeitos O que que é ser perfeito? É Jesus quem fala Deixa ele falar Ouvisteis o que foi dito Aos antigos Não cometerás adultério Ah meu Deus do céu Aqui gente estribucha Eu porém vos disco Todo aquele que lançar Um olhar de cobiça Para uma mulher Já adulterou com ela Em seu coração Não precisa responder Para não ficar muito feio Para ti Mas você já olhou Para alguém desejando Essa pessoa? Se você é casado Você adulterou? Quem está falando isso É Freigilson Ou é Jesus Cristo? Se teu olho direito É para ti Causa de queda Arranca-o E lança-o longe de ti Porque te é preferível Perder-se um só Dos teus membros Do que todo teu corpo Seja lançado no inferno Na agenda Jesus está falando Coisa pesada Minha gente Se você não se livrar Do adultério Você vai para o inferno É isso que Jesus está falando aqui É mortifica Para você ser perfeito Mortifica os teus olhos Para você ser perfeito Mortifica os seus membros Para você ser perfeito Porque é melhor Você perder um olho Para o céu Do que ir com os dois Para o inferno Não é palavra do Freigilson É palavra de Deus Você está entendendo sim ou não? É duras as palavras de Jesus Vai ficar pior Foi também dito Versículo 31 Foi também dito Todo aquele que rejeitar a sua mulher Dele uma carta de divórcio Nunca como nunca nos dias de hoje O divórcio cresce no mundo A pessoa casou Na igreja Porque eu falo de igreja Porque casamento no civil Não é casamento para a igreja Casa nos dois Casa no civil E casa no religioso Mas o casamento civil É só casamento dos homens Não é casamento Para você ser casado em Deus Você precisa casar na igreja Mas então Muita gente casa na igreja E o divórcio tem crescido muito Sim ou não? O que Jesus fala sobre o divórcio Isso é palavra para quem quer ser perfeito Não adianta ficar bravinho comigo Nem com Jesus Cristo Isso é palavra para quem quer ser perfeito Se você não quer ser perfeito Vive do jeito que você está Olha para quem está do seu lado e diga Se você não quiser ser perfeito Vive do jeito que você está Diga você não é obrigado a ser perfeito Agora Jesus te chama a perfeição Quem aqui quer ser perfeito Diga eu quero Então tá Eu porém vos digo Quem aqui diz Ou melhor Todo aquele que rejeita a sua mulher A faz tornar-se adúltera E a não ser que se trate De matrimônio falso Que inclusive aqui nós temos Aquilo que não dá tempo de falar aqui Da nulidade matrimonial O que é a nulidade matrimonial? É um matrimônio falso Por que a igreja diz que o casamento foi nulo? Simplesmente a igreja constatou Que aquele matrimônio foi falso A não ser que seja matrimônio falso E todo aquele que desposa uma mulher rejeitada Comete adutério Se você ficar com uma mulher que já casou Você comete adutério Se você ficar com um homem que já casou Você comete adutério Se você já casou uma vez na igreja E está com outra pessoa Você comete adutério Quem está falando isso é Frejilson? Gente isso aqui é palavra dura Sim ou não? Mas é palavra para quem quer ser perfeito Ouviste ainda o que foi dito aos antigos? Não jurarás falsos? Não cumprirás para com o Senhor teus juramentos? Eu porém vos digo Não jureis de modo algum Nem pelo céu porque é trono de Deus Nem pela terra porque é esse cabelo de seus pés Nem por Jerusalém porque é a cidade do grande rei Nem jurarás pela tua cabeça Porque não podes fazer um cabelo tornar-se branco O negro dizem somente sim Se é sim Não Se é não Tudo que passa além disso Vem do maligno Ou você vive em Deus Ou você vive com o diabo Ou você vive na graça Ou você vive na maldição Ou você vive em Deus Ou você vive no pecado Não tem meio termo Ou é sim Ou é sim ou é Não Para quem quer ser perfeito Ou é sim ou é não Não tem meio termo Não tem vida light Não tem vida fácil Não tem vida covarde Tem desouvido o que foi dito? Olho por olho e dente por dente Eu porém vos digo Não resistais ao mal Se alguém te ferir na face direita Oferece-lhe também A outra Se alguém te citar injustiça Para tirar-te a túnica Cede-lhe também a capa Se alguém o ver obrigar-te A andar mil passos com ele Anda dois mil Dá a quem te pede Não te desvies daquele Que te pedir emprestado Tem desouvido o que foi dito? Amarás o teu próximo E poderás odiar o teu inimigo? Eu porém vos digo Amai os vossos inimigos Fazei bem aos que vos odeiam Orai pelos que vos maltratam E perseguem E deste modo Sereis o filho de vosso pai no céu Pois ele faz nascer o sol Tanto sobre os maus Como sobre os bons E faz chover sobre os justos E sobre os injustos Se amais somente o que vos amam Que recompensa tereis? Não fazeis Não fazem assim os próprios publicanos Se guardais apenas vossos irmãos Que fazeis de extraordinário Não fazem isso também os pagãos E eu quero ouvir vocês comigo Portanto Sede perfeitos Assim como o Pai Celeste é perfeito Aplaude com toda a força essa palavra Aplaudi forte Aplaudi forte Alguém tem autoridade para tirar alguma coisa daqui? Alguém tem autoridade para colocar alguma coisa aqui? Se fizer vai ser excluído da árvore da vida para sempre Essas palavras são duras? Podem até ser Mas são palavras de vida eterna E se alguma palavra dessa tocou no seu coração Cristo ressuscitou? Cristo ressuscitou e te disse Sede perfeitos Como o meu Pai é perfeito Viva cada palavra que está aqui Perdoe quem tem que perdoar Saia do adultério Quem tem que casar Vai casar meu filho Até quando você vai viver essa vida? Quem tem que resolver a vida? Vai resolver a vida Esses dias aqui atendi uma mulher Aqui no meio de vocês E ela dizia Vinte e poucos anos que eu estou nessa situação Eu disse para ela E você está esperando o que para resolver? Vamos minha filha Ela gritou Na outra vez que eu vi ela Ela gritou aí no meio da multidão Frei, estou resolvida Vou mudar Acabou Chega de pecado Chega É isso? Tomar uma decisão Você estava morto Mas Cristo ressuscitou você Ressuscitou você Para você não viver uma vida de qualquer jeito Ressuscitou você Para que você seja Perfeito Olha para quem está do seu lado E diga Vamos lutar Eu sei que essa palavra foi dura para muita gente Tem gente que começou todo felizinho na pregação Terminou a pregação murcho Calma Tudo é graça A verdade liberta Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Se fosse a palavra do Frejil Se você podia pensar em seguir ou não seguir É palavra de Cristo E ainda mesmo assim Você pode pensar em seguir e não seguir Porque você é livre Mas eu digo para você Só tem um jeito de você ter vida Se você seguir as palavras dele A palavra dele é a palavra de vida eterna Amém Fica de pé Vamos cantar Vê o coração Nós vamos fazer isso São duas canções e você vai perceber que uma inclusive tem o mesmo tom da outra Primeiro cantaremos a ressurreição Levanta o seu braço Canta assim Eu ressuscitarei Eu ressuscitarei Eu ressuscitarei Eu ressuscitarei Eu ressuscitarei Eu ressuscitarei Deus te libertou do pecado Deus te deu acesso à árvore da vida Agora levanta a mão do seu irmão lá no alto Eu ressuscitarei Ressuscitados irmãos Só tem um caminho E o caminho é Santidade No mesmo tom No mesmo tom queridos Mas o Senhor virá Cantar E Ele não dará Que eu seja santo 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 Pois Deus é santo 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 Que a santidade Na minha vida Aprece o Senhor Ele logo virá Só você É a santidade Aprece o Senhor Ele logo virá E eu quero dar a bênção Sobre você Eu quero dar a bênção Para você que está em casa Cristo nos ressuscitou Aleluia Para que eu não esteja mais morto Aleluia Mortos para o pecado E vivos para Deus Aleluia E se alguém tem que mudar de vida Mude Aleluia Mude de vida Mude de vida Jesus vai limpar as suas vestes Porque só quem tem vestes limpas Vai ter acesso A árvore da vida Deixa Cristo te limpar Pela confissão Frei Algum pecado Me tocou muito forte Eu tenho pecados Eu preciso me limpar Confesse-se Procure o Padre Confesse-se Abençoa Abençoa Senhor Deus Todo-Poderoso Sela essa pregação E que o diabo não roube Tudo que aqui foi semeado Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Pegue os teus braços Aplaude Jesus Aplaude Faz barulho Faz barulho Ele ressuscitou Este programa foi ao ar Graças a sua generosidade Sua doação Faz a evangelização acontecer Deus lhe pague Ó divina misericórdia Fonte de milagres e prodígios Eu confio em vós A canção nova convida você A participar da festa Da misericórdia De quatro a cinco A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL